Então, uma vez eu atendi um casal, o marido tinha ejaculação precoce. E daí o que acontecia? A mulher falou assim que nos primeiros anos, tanto de namoro quanto dos primeiros dois anos de casamento, simplesmente eles iam para a relação sexual, daí ele gozava rápido e a relação acabava. E ela não gozava e eles não conversavam sobre isso. Era como se fosse normal o sexo naquele tempo. Chegou, dava uns beijos, uns amassos, uns estímulos, ele gozou, acabou. Era normal para eles isso. Só que não era normal. Por quê? Porque ela não chegava no orgasmo. E para ele também, apesar de ter uma ejaculação rápida, ele tinha uma recuperação rápida, que é uma coisa que o tantra faz. Mas ele já tinha sido tanto, ele tinha uma recuperação rápida. Ele podia manter a relação, mesmo após a ejaculação. Mas daí ela achava, ah, o uso acabou. E daí acabava para ela. E daí ela ficava frustrada, ele ficava frustrado e eles não se conversavam sobre isso. E daí precisa ter conversa. Depois de uns dois anos de casado que eles foram conversar. Só que quando foi conversar, foi muito constrangedor. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a conversar sobre sexualidade. E quando vai falar sobre sexualidade, vai falar, ah, de tal jeito, eu não gosto, eu gosto assim. Ou então vai contar que tal coisa que fazia, tipo, a mulher que fingiu o orgasmo a vida toda. Como que ela chega agora, depois de não sei quanto tempo de relacionamento, e fala, olha, na verdade eu estava fingindo. É muito constrangedor tudo isso, né? Então isso gera, isso é um grande dificultador dentro das relações. Então é importante que a gente comece a entrar num lugar muito de humildade e reconhecer os nossos erros, né? Olha, me desculpa, eu tinha vergonha de falar. Mas olha, eu tinha vergonha de falar pra você, mas eu não consigo, eu tenho orgasmo. Eu acho que o tempo que você está gozando, às vezes eu precisava de mais tempo. E é importante conversar, porque se não conversar, a pessoa vai achar que está tudo bem e não vai mudar, né? Então é importante conversar, mas conversar é conversar. Porque o que eu falei no começo do vídeo, né? Que a gente faz duas coisas. Ou a gente briga, cobra, ou a gente não fala. Então é importante a gente falar, mas falar de uma forma assertiva.